Professor, estão perguntando se o senhor não está cansado? Se eu estou cansado? Não, não estou cansado. O trabalho intelectual me cansa, eu gosto muito do trabalho intelectual. E vou continuar, tem aqui uma pergunta. Tem aqui uma pergunta, mas eu já argumentei uma pergunta, aí é mais impedido. É? Deixa eu ver. O senhor falar sobre a filosofia concreta. Ah, sobre a filosofia concreta. Bom, realmente pode-se até ligar, para se falar sobre a filosofia concreta, se pode até ligar essa matéria com o que nós já expusemos a respeito de Aristóteles. Pode-se fazer uma distinção, que é muito importante, entre a metafísica no sentido de Aristóteles e a metafísica, por exemplo, no sentido de Platão. Mas é preciso reconhecer que o pensamento platônico do qual nós queremos referir é o pensamento platônico da base pitagórica de Platão, que ele tomou um dos aspectos do pitagorismo. Na concepção pitagórica, platúnica, que poderíamos chamar assim, há uma inversão da ordem da metafísica. É que a metafísica parte, a platúnica parte das ideias propriamente, e vai extraindo os juízos virtuais contidos nos diversos logos. Assim, por exemplo, se nós tomamos, vamos tomar um exemplo, um logos de antecedente. O conceito de antecedente, ou logos de antecedente, implica necessariamente o logos de consequente. E implica uma prioridade também do antecedente sobre o consequente. Não se poderá falar de um antecedente sem se incluir necessariamente um consequente. Também não se pode falar de um consequente sem que se fale de um antecedente. Portanto, um conceito de antecedente implica necessariamente o logos de consequente e vice-versa. Mas temos que distinguir, entretanto, que o que é antecedente ou é formalmente. É antecedente sob um segundo aspecto do qual ele tem prioridade sobre o outro. Como também, já o consequente não é apenas formalmente. Ele é formal e materialmente posterior ao antecedente. Porque o antecedente só é antecedente quando formalmente é antecedente de um consequente. Um exemplo bem simples nos pode dar o conceito, por exemplo, de pai e filho. O pai, de certo modo, é um antecedente do filho. Mas é um antecedente material, não formal. Porque o pai só é pai quando é pai do filho. E o filho só é filho quando é filho do pai. Mas como o filho necessariamente não pode ser consequente sem o antecedente, o consequente é formal e materialmente posterior ao antecedente. Mas o antecedente só é anterior ao consequente formalmente, não materialmente. Então verifica-se que, dado alguma coisa, o que a sucede é impossível. E, portanto, não é absolutamente necessário. Enquanto que o consequente exige necessariamente o seu antecedente. De forma que o efeito exige necessariamente a causa. Mas aquilo que é causa de um determinado efeito poderia não produzir nenhum efeito. E, enquanto ele não produz o efeito, ele não é causa. Então, materialmente, o antecedente podia não ser antecedente de coisa alguma. Só seria antecedente quando, formalmente, tem prioridade sobre um consequente. Ora, esses conceitos são logoi, no sentido pitagórico-platônico, são retirados do conceito de antecedência e consequência. Então, para os pitagóricos-platônicos, eles dizem o seguinte, quando os logos são bem formados, o que se retira do logos é deduzido com rigor, com rigor lógico, rigor lógico, a realidade vai reproduzir perfeitamente aquilo que nós somos capazes de captar quando trabalhamos com essa segurança. De maneira que, assim poderíamos dar outros exemplos para ficar ainda mais claros. Vamos ver, por exemplo, o conceito de afirmação e o conceito de negação. O logos da afirmação e o logos da negação. O logos da negação implica a recusa de alguma coisa afirmada. Porque negar nada seria nada negar. Portanto, a negação implica necessariamente a afirmação. Mas a afirmação não implica necessariamente a negação. Agora, de qualquer forma, a negação, se implica uma afirmação, ela exige a anterioridade da afirmação à negação. Portanto, o afirmativo tem de preceder o negativo. Portanto, o ser deve preceder ao nada. O nada não poderia preceder o ser. Isso são decorrências da Metafísica Pitagórica Platone, que são juízos que já estão contidos virtualmente dentro do logos de alguma coisa, os quais, sendo deduzidos com bastante vigor lógico, eles têm uma correspondência na realidade. Porque a realidade comporta-se do mesmo modo. De forma que nós observamos aqui que há uma diferença muito grande entre a dialética Pitagórico Platone e a dialética Aristotélica. Enquanto Aristóteles sobe dos degraus inferiores aos degraus superiores, a dialética Pitagórico Platone desce dos degraus superiores aos degraus inferiores. É como uma escada em que alguém subisse, seria Aristóteles, e alguém descesse, seria, por exemplo, Pitágoras de Platão. De maneira que, em todo caso, nós encontraríamos que, neste paralelismo, as duas concepções perfeitamente estão coadunadas, somente com diferença de direção. Mas, no fundo, os mesmos degraus são para um como é para outro. De maneira que a divergência entre o pensamento aristotélico e o pensamento platônico está apenas nisso. Que Platão, Aristóteles, parte da empíria e vai racionalizando a empíria. Por isso, ele é classificado como empirista racionalista. Enquanto que Platão, seguindo a linha Pitagórica, ele parte dos logos, das formas, das ideias, e vai deduzindo para a realidade. Vai significar que a realidade, então, imita. A realidade participa daqueles logos fundamentais. A realidade repete no seu desenvolvimento a mesmos logos que constituem os arcaios arquétipos no sentido Pitagórico Platão. Ora, a filosofia concreta, nós a chamamos, não quer dizer uma filosofia que seja ligada ao conceito comum que se faz de concreção, como as coisas sensíveis, as coisas que são da nossa experiência sensível. A filosofia concreta procura fundar-se na filosofia positiva. A filosofia de Aristóteles com a filosofia de Platão, que tem a sua origem no pensamento Pitagórico, as duas concepções têm uma parte de positividade, ambas são positivas, e a sua conjunção permite a formação da filosofia concreta. Porque a filosofia concreta, ela parte não só da via ascensional de Aristóteles, como também parte da via descensional de Platão. Assim, por exemplo, no estudo das polaridades aristotéricas, as famosas polaridades como a de potência, a forma matéria, essência, existência, substância e acidente, busca-se procurar o nexo claro de tais conceitos. Nós sabemos que Aristóteles não deu a esses conceitos definitivas soluções de modo a evitar as controvérsias. as controvérsias seguiram-se através dos tempos, a análise prosseguiu no exame dessas quatro famosas polaridades, sobretudo entre os escolares. Mas nós somos obrigados hoje a reexaminar novamente as noções dessas polaridades, porque elas voltam, outra vez, a ser o tema de novas investigações. Nós somos obrigados a verificar se esses termos são bem adequados, se não é melhor procurar outros termos que condigam com o que se pretende, ou com o que eles pretendem expressar, etc. Então, ao observar todo o processo escolástico de análise das polaridades, onde surgiram as divergências entre as diversas escolas, nós vemos que a matéria continua em pé, que a matéria continua a desafiar a nossa inteligência. poderíamos fazer como fazem muitos modernos, que escamoteiam o problema, põem de lado o problema, não se interessa mais por a hipoteza, nem por forma, nem matéria, nem essência, nem existência, nem substância, nem acidente. Então, procuram estudar mais nada disso e vão procurar outras soluções, outros caminhos. Mas isso é uma maneira de fugirmos ao problema e não de enfrentá-lo. E como o desafio está feito em inteligência humana, aqueles que são mais corajosos, naturalmente aceitam o desafio e vão procurar dar soluções. De maneira que, deixando de lado certos trabalhos eruditos, de exegetas em torno desse tema, nós devemos procurar, pela concepção da filosofia concreta, qual a única maneira concreta, ou seja, apoditicamente válida, no campo ontológico, que se poderia considerar substância, acidente, forma, matéria, arte, potência, essência, existência. Quer dizer, as opiniões dos filósofos, pontos de vista, o que um filósofo ou outro tratou, passa a ser matéria secundária. O que é importante estabelecer, como, ontologicamente, poderemos expressar de modo verdadeiro, fundado em bases apodíticas, em juízos necessários, o que essas polaridades, na verdade, elas significam. A filosofia caracteriza-se por ser uma ciência com a qual um homem trabalha apenas com a luz natural da sua inteligência. Ele não tem, na filosofia, ele não dispõe de outros instrumentos, senão a sua inteligência. Não é, por exemplo, como a ciência que pode aproveitar instrumentos técnicos, pode lançar mão de outros processos, de certas observações, de certas pesquisas, para tirar conclusões. A filosofia, não. A filosofia, o filósofo é o homem mais desprovido que existe. Ele só tem e só dispõe das suas inteligências, nada mais. É apenas com ela que ele tem que invadir, que ele tem que penetrar. Portanto, é apenas fundada nessa luz natural da inteligência humana, que ele vai construir todas as disciplinas que constituem a sua filosofia. Ora, a filosofia congrata não se funda numa revelação. Não tem, portanto, nenhum caráter de religião, como houve alguém que disse que a filosofia congrata quer substituir a religião. Absolutamente, ela não tem nenhum caráter de revelação, portanto, não tem nenhum caráter religioso. Ela é apenas filosofia. Ela apenas funda-se na luz natural da inteligência e busca concrecionar os conteúdos edéticos dos logos que a nossa inteligência é capaz de captar, conexionando-os com o máximo rigor ontológico e buscando a verificação deles em relação à própria experiência, inclusive, a sensível. Quer dizer, ela busca concrecionar as duas vias, a platônica com a via aristotélica, atingindo assim ao verdadeiro ideal dos pitagóricos, que era esta concreção, que eles pretenderam realizar e que não puderam, se não em parte, fazer. Ela não é a filosofia concreta também uma sistematização de opiniões, mais ou menos bem concatenadas. Ela é avessa totalmente ao opinativo, ao meramente assertivo, como nós temos salientado em nossos trabalhos. Nela se busca alcançar-se uns conteúdos edéticos rigorosamente apodíticos, em base estritamente ontológica. Por isso, ela é uma espécie de uma metafilosofia, porque, se nós alcançamos a tais fundamentos rigorosos, então ela é capaz de fazer a crítica do pensamento válido da filosofia. Ela pode, então, estabelecer a procedência ou não procedência de qualquer tese esboçada através dos tempos. não é uma posição eclética, porque também ela não faz uma seleção, uma escolha de postulados coordenados dentro de uma Constituição mais ou menos feliz. Ela não trata de escolher as melhores passagens da filosofia, os melhores pensamentos para fazer uma Constituição. Não! Ela é imperícia na sua própria Constituição, porque ela se oferece como um todo. Agora, que o pensamento se assemelhe, se identifique com o pensamento desta ou daquela posição neste ou naquele momento filosófico, é uma coincidência que se dá, não porque a filosofia concreta busque esta conciliação, mas porque esta conciliação se dá por parte daquele pensamento com a filosofia concreta, o que é distinto. Ora, no nosso livro, Filosofia concreta, nós mostramos como parte a filosofia concreta, determinados postulados persenotes, que são os postulados que se mostram a sua validez de per si, não necessitam de um termo médio para demonstrar, e todo o desenvolvimento da sequência dos postulados na nossa obra não usam termo médio, não usam, por exemplo, a forma de raciocínio imediato que é o cirurgia. Usam apenas as relações, as inversões, as inversões, as adversões, quer dizer, os juízos, vão sendo virtuais, estão contidos num postulado, vão sendo retirados, sem o uso de um termo médio, o que é sempre perigoso, porque o termo médio tendo que ter uma duplice função, ele pode, qualquer distinção nele, não percebida, pode levar a falácias. Desta maneira, as falácias ficam afastadas. E de mais a mais, a demonstração que a filosofia concreta faz das suas teses, não é apenas um tipo de demonstração, ela o faz através de todos os tipos de demonstração humana, e sobretudo pelo tipo de demonstração na sua montanha, em que reúne a demonstração guia com a demonstração própria da guia, isto é, a demonstração fundada nas causas, e a demonstração também fundada nos próprios logos dos conceitos, que vão sendo estabelecidos. De maneira que desta conjunção, ela dá uma demonstração simultaneamente, a priori e a posteriori. Agora, a filosofia concreta pretende alcançar, e tem alcançado, há um desvelamento de uma porção de aspectos, porque o fundamento principal da filosofia concreta é reconhecer que em cada logos há uma série de juízes virtuais que nós podemos atualizar, graças à nossa luz natural, da nossa inteligência, que podemos retirar deste conceito, como também de um juízo, podemos retirar todos os juízes virtuais, graças também a possuirmos a nossa inteligência. De maneira que a verdade vai a pouco e pouco se revelando ao homem, vai se apresentando ao homem, através da própria análise que o homem vai fazer nos próprios postulados. Há muitos aspectos que eu poderia falar sobre filosofia concreta, mas melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer seria a própria leitura da obra que revelaria a quem a lês se realmente é válido ou não aquele modo filosofar. Porque a filosofia concreta vale pelo valor das suas próprias demonstrações. Ela estará recutada se as suas demonstrações forem falsas. No entanto, até agora não houve quem me apresentasse nenhuma invalidade nas conclusões que foram deduzidas dos postulados oferecidos. Por exemplo, nós encontramos um filósofo de grande valor que, não compreendendo bem a teoria dos juízes virtuais, como Kant, não soube perceber quanto havia de riqueza no modo filosofar. Daí eles chegaram a conclusões que foram tão maléficas para o pensamento humano, gerando o positivismo moderno, o pragmatismo, o gnosticismo, o scepticismo, materialismo, todas as espécies de materialismo, unilismo, ficcionalismo, o desesperismo moderno, tudo isso que surgiu da não compreensão clara do que é a teoria dos juízes virtuais, como nós mostramos na análise que fizemos da obra kantiana, As Três Críticas de Kant, onde nós revelamos quantos erros decorrem no seu pensamento como uma consequência de não ter ele prestado devido à atenção para este ponto. A matéria, eu teria muito naturalmente que falar, mas eu creio que tem uma ideia fundamental da filosofia concreta. Em síntese, eu poderia dizer que ela parte de uma, da seguinte maneira, ela parte de determinados postulados que mostram a sua validez de per si, per se anotas, cujos postulados não necessitam de um termo médio para provar a sua validez e depois destes postulados, apesar disso, ela busca demonstrá-los também. Quer dizer, além de mostrá-los como validez, ela busca também demonstrá-los. E vai provar que por todos os caminhos demonstrativos que nós conhecemos, por todos os tipos de demonstração, aqueles postulados são válidos. Quer dizer, é uma prova suplementar desnecessária para quem segue a filosofia concreta, mas, na sua exuberência, ela vem comprovar a validez da posição da filosofia concreta. Agora, o restante segue a mole geométrica. O restante são conclusões derivadas por meio de lações, de conversões, de conversões, decorrentes necessariamente dos próprios postulados estabelecidos. Se as teses fundamentais, depois de toda a filosofia positiva, através dos tempos, vão coincidir com as teses da filosofia concreta, não é, como já disse, porque a filosofia concreta buscou conciliar-se com esse pensamento. É esse pensamento que se conseguia com a filosofia concreta. A filosofia concreta era, portanto, uma possibilidade pensamental que não foi atualizada, que nós atualizamos, da qual também nos orgulhamos e aguardamos que o tempo venha a comprovar o seu fundamento, a sua força e a sua validez. Creio ter dado uma notícia suficientemente ampla, não profunda, mas suficiente para dar clareza ao que nós concebemos como filosofia concreta. Obrigado. 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 Obrigado.